Ah 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 Um dia se tem um solme de placa, um に tomarье Todo uma mensagem diz pra até correr e ser feliz Hoje eu tenho andado bem distante dessa vida solta Acha na rosa, pembe e naっとcha? Prova-me, amor? Deixa ela solta O dia já nua, é a sua pátia, ou? Uhul! Pão! Não há dommiga de brutal E hoje me surpreende O dia já nua E não há mais pátia, ou? Que viste cada parou Já a doura me A troupe na dor de mim Tô a proponência de verso, mal Na merda, você vai, eu sou o 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 tá e o o o o o O o o do a e o o o o o o o O s o 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 se o o o o o Da rocha neném Pessoal, mas não tenho forma Que o posto chave tá atrás Meus irmãos que tá na trama Sem tempo pra trama Dizem que eu gosto Sem esse gosto que bota na minha cabeça Fora eu não posso Pra abastecer minhas ideias Por fazer pareça Se filhos na minha drag Quero com esse jack Me sentir mais livre Matando essa paz me derrubando jack Obrigado pela tela Obrigado pelo que Essa música não é uma canção Levo pra minha mente como a oração Diazul Pessoal, mas não parece O fome 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 O fome